Se você é aluno do 5º, 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, da 1ª série do Ensino Médio de todas as modalidades, da 3ª série do Ensino Médio Regular, da 4ª série do Ensino Médio Integrado e Formação de Docentes, ou da fase 2 e do Ensino Médio da EJA, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, fique atento. Dia 13 de março acontece na sua escola a prova Paraná. Serão 20 questões de Língua Portuguesa e 20 questões de Matemática. Difícil? Não se preocupe com isso. Queremos apenas saber como está o seu desempenho escolar e o que precisamos fazer para te ajudar a melhorar ainda mais. Nosso objetivo é te conhecer. Como resultado, você saberá o quanto já aprendeu e poderá, com o seu professor, ampliar ainda mais o seu conhecimento. Fique ligado! A prova Paraná também é uma maneira de se preparar para o Enem, com cursos e oportunidades profissionais. Acreditamos em você e na realização dos seus ideais. Então marque esse dia na sua agenda. Realizando essa prova, você estará ajudando a Secretaria de Educação, o diretor, os pedagogos e professores a melhorarem a qualidade da educação ofertada a você e todos os estudantes do Paraná. Avise seus responsáveis e tire dúvidas sobre a prova Paraná com o seu professor e diretor. Estudante, acreditamos que você merece uma educação de qualidade e estamos juntos nessa! Confiamos no seu esforço e dedicação para a realização da prova! Música 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 Música